Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula com o chefe Sandro Silva. Você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos, fique à vontade, compartilhe essa live com as pessoas e não esqueça de curtir a live, tá bom? A live de hoje, a live muito legal, que hoje eu vou falar sobre os erros de trabalhar com o chantilly mole. Então hoje a gente vai falar sobre os maiores erros que a maioria das competências iniciantes cometem ao tentar alisar o seu bolo decorado aí com o chantilly mole e o porquê que isso acontece, tá bom? Então a live de hoje vai ser sobre chantilly mole, então você que tem dificuldade com chantilly mole, então venha comigo que eu vou explicar para vocês qual que são os maiores erros que a maioria das pessoas cometem ao tentar alisar o seu bolo aí com chantilly mole, tá? E só lembrando também que o evento da semana do Luiz do Perfeito está chegando, tá? Então para você aí que quer participar da semana do Luiz do Luiz do Perfeito, para você que tem dificuldade em trabalhar com bolos decorados, para você que não sabe como trabalhar com chantilly, para você que morre de medo aí de fazer o seu primeiro bolo decorado com o Luiz do Perfeito, seu chantilly fica mole demais, fica poroso, e nessa semana do Luiz do Perfeito eu vou te ensinar exatamente a fazer o seu primeiro bolo decorado com o Luiz do Perfeito, então para você que quer, eu vou deixar o link aqui abaixo, você vai fazer as suas inscrições e automaticamente, depois que você fazer as suas inscrições, você vai ser direcionada para o meu grupo do WhatsApp, lá onde tem as alunas também, onde tem bastante gente aí que quer também, que está ali no mesmo propósito, quer fazer o seu primeiro bolo decorado pelo Luiz do Perfeito, lá você vai poder tirar dúvidas, lá você vai poder bater papo, conhecer pessoas novas, então é uma comunidade muito legal e eu aguardo você, tá bom? Então o link vai estar aqui, faça as suas inscrições, é muito importante que você participe, tá bom? E para você que está me assistindo, que vai me assistir em outras plataformas, o link vai estar sempre abaixo da descrição, tá? Para quem está assistindo no YouTube, para quem está assistindo no Facebook ou para quem possivelmente está assistindo em algum lugar, o link vai estar ali embaixo, então clique e participe, tá bom? Que é muito importante a sua participação. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o chantilly mole, o porquê que acontece, o porquê que o meu chantilly fica mole. Galera, antes de mais nada, para falar do chantilly, eu gosto muito de falar sobre o método dos cinco pilares do Luiz do Perfeito, e que no quinto pilar desse Luiz do Perfeito, a gente vai falar um pouco sobre o chantilly, a hidratação adequada. O porquê que é importante que antes de mais nada você saber sobre hidratação adequada. Porque hidratação adequada é muito importante para que você não coloque hidratação de mais e nem hidratação de menos. Como assim, chefe? Por exemplo, você vai bater o seu chantilly, e aí seu chantilly está batido, está bonito, você segue ali todos os critérios que manda ali a caixa do chantilly, só que na hora da hidratação você não sabe qual quantidade de hidratação utilizar. E aí é onde mora o problema. Foi por isso que eu criei esse método chamado os cinco pilares do Luiz do Perfeito, porque eu identifiquei que existem pessoas ainda que não sabem a quantidade exata de hidratação que coloca ali, quando ela vai hidratar o chantilly dela. Então foi por isso que eu criei esses cinco pilares. Por exemplo, não é todo chantilly, isso, tá? Mas por exemplo, existe determinado tipo de chantilly que você vai fazer um bolo de 15 por 10 com apenas 100 ml de chantilly de hidratação, você consegue atingir o ponto ali de hidratação adequada para que você consiga aplicar sobre o seu bolo, tá? Existe uns requerem um pouco mais de hidratação, outros menos, dependendo do corante que você vai utilizar. Então hoje a gente vai falar um pouco o porquê que isso acontece, como que isso acontece e se acontecer, o que que você deve fazer ou o que que você deve fazer para antecipar que isso não aconteça, tá? Eu tô com o meu chantilly aqui, tá? O meu chantilly. Eu vou fazer minha aplicação, ok? Sobre o meu bolo. Então tem muita gente que, por exemplo, vai fazer uma aplicação do chantilly no bolo. Só que na maioria das vezes ela não sabe qual hidratação, que tipo de hidratação colocar e qual tipo de hidratação que ela coloca. Então, na hora de fazer hidratação surge aquela dúvida, poxa, será que eu coloquei demais? Será que eu coloquei de menos? E se eu coloquei de menos, o que que eu faço? Se eu coloquei hidratação demais, como que eu faço? Será que eu volto para a batedeira? Não volto? E se não dá ponto? E aí você fica com aquela paranoia na cabeça. Por exemplo, eu sempre peço para as minhas alunas utilizar para hidratar o próprio chantilly. Lógico, esse é o primeiro passo. O próprio chantilly, por que que é importante você colocar o próprio chantilly para hidratar? Porque se o chantilly, por exemplo, desandar, né? O que que acontece? Você traz para a batedeira novamente e aí você consegue recuperar o seu chantilly. Isso aconteceu comigo num sábado, na sexta-feira que eu fui fazer um bolo e a cliente me pediu uma decoração e ela queria uma decoração específica e aí essa decoração ela exigia um chantilly um pouco mais mole. E aí o que que aconteceu? Eu, por um descuido, coloquei o chantilly demais e eu percebi que o chantilly ficou mole demais. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse mesmo chantilly e voltei para a minha batedeira e recuperei ele novamente e aí eu consegui fazer a decoração que eu queria. Mas isso só foi possível por quê? Porque eu utilizei o próprio chantilly como hidratação, tá? Se você, por exemplo, se eu estivesse utilizando o leite condensado, por exemplo, como hidratação ou a água como hidratação, a probabilidade do meu chantilly não dar certo era muito grande. Então, possivelmente, eu teria que jogar o meu chantilly no lixo. Então, é por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, sempre hidrata o chantilly com o próprio chantilly, tá? Então, eu venho aqui com o meu chantilly, ó. Esse aqui é um chantilly que eu hidratei. Vamos supor que você fez a sua hidratação e você vai, por exemplo, ah, eu vou hidratar com água ou com leite condensado. Aqui eu estou fazendo algo, tá? Que a maioria das pessoas fazem, tá? Tem gente que, para economizar, o que ela faz? Ah, eu não vou colocar o próprio chantilly, não. Eu vou fazer uma hidratação aqui qualquer, vai dar tudo certo. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar um pouco mais de hidratação. E nessa de colocar um pouco mais de hidratação, eu estou aqui meio que perdido. Ah, e agora o que eu faço? Será que eu coloco mais chantilly? Será que eu coloco menos chantilly? E aqui, eu venho aqui, hidratando, ó. E venho com a minha espatula, dizendo o meu bolo. E aí tem um problema muito, muito sério que a maioria das confeiteiras iniciantes cometem, tá? Que é, por exemplo, aplica o chantilly. Só que, lógico, pessoal, para você que está começando agora a trabalhar com bolos decorados, você ainda não tem aquele macete de ser rápido na hora de você fazer o seu bolo decorado. Então, quanto mais tempo o seu bolo passar na mesa, mais tempo a probabilidade de seu chantilly desandar vai ser maior. Pelo temperatura, pelo ambiente, pelo calor, pelo vento, por tudo. A probabilidade de seu chantilly não ficar legal é muito grande, ele desandar, tá? Então, vem aqui, ó. Com o meu chantilly. Aparentemente, você olhando, você fala, chefe, mas tá bom o chantilly, eu acho que tá legal, né? Eu acho que o meu chantilly, ele não vai ficar ruim. Só que a partir do momento que você começa a mexer, com esse espatula, você começa a trabalhar o seu trabalho de espatulagem sobre o seu bolo, o que que vai acontecendo? O seu chantilly, ele vai relaxando, relaxando, e é isso que acontece na maioria das vezes que você vai fazer o seu bolo decorado. Por exemplo, seu chantilly, você bate seu chantilly, ali na batedeira, tá legal, tá bonito, tá bem encorpado, e aí você vem fazer o trabalho de hidratação. À medida que você vai fazer um trabalho de hidratação, o que que pode acontecer? O chantilly, ele pode começar a descongelar, e aí descongelando, o que que acontece? Quanto mais o seu chantilly descongela, mais mole ele vai ficando. Quanto mais você mexe com ele, ele descongela, mais mole ele vai ficando. E aí vai chegar uma hora que o seu chantilly, ele vai descair. É por isso que eu recebo muito relatos, domingo, uma aluna minha, ela teve um problema com o bolo dela. O que que aconteceu? Ela fez o bolo, né, o bolo ficou perfeito, bonitinho, só que o ambiente, a região que ela mora é muito quente, e ela faz um recheio que ela é acostumada sempre a fazer. Só que naquele dia, no domingo, estava tão quente, tão quente, o que que acontece? O recheio de dentro começou a umedecer a massa, e automaticamente começou a tocar no chantilly, e aí começou aquele efeito cascata, aquele efeito de um começar a quebrar o outro, e quando foi ver, o bolo estava todo trincado pela lateral. Mas por que que isso acontece? Acontece justamente pelo calor, né, e aí o calor, você precisa fazer um recheio muito mais estruturado, e quando você faz um recheio estruturado, automaticamente você dá uma sustentabilidade no seu bolo, e ele não corre o risco dele ficar ali tombando e cair, tá? E lógico, pessoal, o chantilly, na hora de você fazer a sua hidratação, você precisa exatamente saber a quantidade de hidratação que você vai colocar, por que que é importante você saber a quantidade exata de hidratação? Porque quando você sabe a quantidade exata de hidratação, você acaba aí tendo o feeling correto de, da, da, tendo o feeling correto da textura do seu chantilly, então o seu chantilly vai ficar muito mais texturizado, e automaticamente ele vai fazer como se fosse uma barra de contenção impedindo do que o recheio ou que alguns farelos de massa saia pra fora. Então é muito importante você saber a quantidade de hidratação adequada. todas as minhas alunas quando vêm, quando vêm fazer o treinamento comigo, quando vêm ali, é, entra no método dos cinco pilares, eu sempre falo pra elas, primeiro você precisa aprender, uma das coisas primordial que você precisa saber é a hidratação. Por que hidratação, pessoal? É, por que que é importante hidratação? Seu bolo não vai ficar cheio de buracos, o seu bolo não vai ficar cheio de furinhos, o seu bolo, quando tem uma, a hidratação, ela é a hidratação adequada, é, o seu chantilly não vai rachar. Sabe aquele chantilly, aquele bolo que tá bonito, você coloca na geladeira, e no momento que você coloca na geladeira, ele racha? Então, isso, o cara tá com hidratação adequada. Então é importantíssimo você saber sobre hidratação, por que o seu bolo não vai rachar, não vai ficar cheio de furinhos, não vai ficar com aquele aspecto de bolo feio, não vai ficar com aquele aspecto de bolo murcho, ou não vai ficar com aquele aspecto de bolo como se fosse bolo de dois, três dias, a cor vai sobressair mais, porque quando você tem uma boa hidratação, o brilho do seu corante, ele ressai mais. Então é muito importante você saber sobre hidratação, tá? Então quando você não sabe de hidratação, tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Por quê? Porque você não sabe a quantidade exata de hidratação que você coloca. Então se você não quer ter um bolo com aspecto de bolo velho, ou aqueles bolos, por exemplo, caindo pelas laterais, por exemplo, aquele bolo que você vai fazer umas rosetas e as rosetas caem assim pela lateral, ou até mesmo você vai fazer um trabalho de babada, um trabalho de bico e fica aquele chantilly tudo junto, como se não, como se fosse um único chantilly, não tivesse um trabalho mais detalhado. Então tudo isso acontece quando você de fato não sabe fazer uma boa hidratação. Então, o aspecto desse chantilly. Esse chantilly aqui, ele não foi um chantilly bem hidratado. Então, ele está completamente mole. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu passe a espátula, por mais que eu tente espatular ele, o que acontece? Automaticamente, ele vai criando esses efeitos aqui com o chantilly e tal. Está vendo? Aqui ele já está caindo na lateral e aqui você tenta passar a espátula, por mais que você tente, ele vai soltando pelas laterais. E isso é porque ele estava gelado. Imagina, quanto mais tempo ele levar na mesa do meu cliente, quanto mais tempo ele levar na mesa do teu cliente, esse chantilly ele vai relaxando, ele vai relaxando mais, mais e mais e mais e aí começam os problemas a acontecer. Então, para você que não quer ter um chantilly rachado, um bolo com aspecto de bolo velho ou um bolo, por exemplo, quando você faz um trabalho de bico e aquele e aquele e aquelas o chantilly fica como se tivesse jogado, sabe? O chantilly é como se tivesse jogado, feito um trabalho de decoração, então você precisa saber sobre a sua hidratação, se ela está adequada ou não. Então, ó, vem aqui com a minha espátula. Galera, não esqueça de curtir a live, tá? Curta bastante. Deixe o seu comentário aqui abaixo, o que vocês estão achando dessa live, porque é muito importante. vem aqui, ó. E o detalhe é muito importante, quanto mais você fala assim, ah, chefe, o meu bolo não está com brilho, então vou colocar um pouco mais de corante. Então, quanto mais corante você coloca, quanto mais hidratação você coloca, se o seu chantilly não tiver adequado, tá? Se o seu chantilly não tiver um chantilly com o gelo adequado, com a temperatura ideal, se o seu chantilly não tiver feito uma escolha exata e correta, o que vai acontecer? Quanto mais você trabalha com ele, mais ele vai descaindo, mais ele vai ficando mole, mais ele vai escorregando sobre o seu bolo. E isso é muito importante você entender que o seu chantilly precisa ter uma boa hidratação, senão você acaba pecando na sua decoração. Eu vou fazer um trabalho, um trabalho de bico aqui, tá? E aqui, quando o chantilly tá muito mole, você não tem controle dele, porque quanto mais você coloca, quanto mais você passa a espátula, mais ele vai descaindo. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentando ajeitar o seu chantilly. Então, você vem aqui, passa a espátula, tenta acertar em cima, mas, cai aqui embaixo. Aí, você vem tentando aqui embaixo, ele vai escorrendo. E aí, o que acontece? acontece? Aí, você já vem para espátula e espatular, já eu vou espatular. Então, você vem aqui, espatula o bolo. E na medida que você espatula, o problema é que você vai tirando o chantilly, tirando todo o chantilly do bolo. Por quê? pelo fato do chantilly está muito mole, tá? E aí, o que acontece? Os pedacinhos do bolo começam a aparecer, Está vendo? Ó. E aí, você coloca chantilly novamente. Então, vira uma briga sem fim. Porque, o chantilly está mole, e aí, você vai espatular ele. Quanto mais você espatula, você tira muito mais chantilly, porque ele está muito mole. e aí, o bolo começa a aparecer. Você volta com a espátula aqui novamente, ó. Passando sobre o bolo. Isso, o tempo está passando, o teu cliente já está chegando, mas você está tentando aqui ajeitar o seu bolo. Ó. Vai pegar a espátula aqui de novo. Por isso que, quando vocês verem aquele bolo todo trabalhado no bico, todo trabalhado ali na... É porque aquela pessoa, ela já perdeu o controle do chantilly. E aí, quando ela perde o controle do chantilly, o que ela faz? Ah, eu vou fazer um trabalho aqui com o bico, aqui vai estar tudo certo. Tá? Então, é muito... Você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, vamos supor que aqui é uma pessoa que não sabe a hidratação adequada, não sabe a quantidade exata de hidratação. E aí, colocou a hidratação demais e o chantilly ficou mole. Tá? Chefe, meu chantilly ficou mole e eu não consegui ter o controle aqui do chantilly. Eu coloquei chantilly. Os pratos criou aqui como se fosse uma borrinha de... um chantilly coalhado. O chantilly ficou todo poroso. o trabalho de espátula não ficou legal. Tudo isso acontece quando a hidratação não está adequada. O trabalho de espátula não fica legal, a cor do bolo não fica bonita, fica derramando uma aguinha como se fosse um chantilly coalhado. Aí, ele fica torto porque eu coloco o chantilly do lado, ele fica torto. Coloco o chantilly do lado, tento consertar. Ele nunca dá... o chantilly nunca fica retinho pelo fato que o chantilly está muito mole e aí eu tento, 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 mas ele está sempre descaindo. Então, isso é um... é algo que a maioria das iniciantes morre de medo. E aí, o que elas apelam? Tá? Ah, quer saber? Eu vou... eu vou fazer um trabalho de bico. Por quê? Porque o cliente já está chegando e eu vou fazer um trabalho de bico aqui para salvar. Então, ela vem com bico. Não sabendo ela, se o chantilly ficou ruim na... por exemplo, na colocação da hidratação, imagine com um trabalho com bico. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Se você já fez isso, comente aqui embaixo aqui, chefe, isso já aconteceu comigo. E tem gente que, por mais que ela tente, o chantilly fica tão mole, tão mole, tão mole, que ela apela para o trabalho de bico. E aí, o bolo não fica legal, fica aquele bolo com aspecto de... Fica aquele bolo com aquele aspecto de bolo como se o chantilly tivesse... fosse jogado, sabe? vou pegar aqui o chantilly, e venho fazendo um trabalho de pitangas aqui, tá? Vou deixar meu bolo um pouco mais liso aqui, porque... né, pessoal? Vem fazendo um trabalho de bico, aí vem aqui na lateral, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de bico na lateral, então ela vem aqui, ó... ó... fazendo um trabalho de bico aqui, ó... e aqui na medida que eu vou fazendo um trabalho de bico, pessoal, eu vou começando a ter problema, por quê? Porque as minhas rosetas estão começando a descair. as minhas rosetas vai começando a descair. Aí, o que que eu faço? Ó... Olha só, as minhas rosetas começando a descair, ó... Por quê? Porque o chantilly, ele vai ficando mole, e aí, quanto mais... quanto mais hidratação eu coloco, quanto mais eu tento mexer com chantilly, vai acontecendo isso. E aí, eu tento fazer um trabalho de rosetas, automaticamente, essas rosetas vão cair, o seu bolo vai ficar feio. Então, assim, o porquê que é importante, o porquê que eu tô sempre falando essas coisas aqui pra você? Você precisa saber fazer uma boa hidratação no seu chantilly. Porque quando você sabe fazer uma boa hidratação, você não corre o risco de acontecer isso com você, tá? Não corre o risco do seu chantilly rachar. Uma boa hidratação não corre o risco do seu bolo ficar poroso desse jeito, ou ficar cheio de buracos, ou ficar com aspecto de chantilly como se tivesse ali um chantilly muito mole, muito macio. Porque o chantilly, quando ele fica muito macio, a probabilidade dele começar a descair, dele começar a se quebrar, de você começar a perder o seu chantilly é muito grande. Então, é importantíssimo que você aprenda a fazer uma boa hidratação. E é isso que eu ensino no meu método chamado Os 5 Pilares do Chantilly Perfeito, que é o método onde eu ensino pra vocês o passo a passo de como fazer um chantilly corretamente pra que você não aconteça isso com você. Pra que você tenha mais segurança e pra que você tenha mais aí uma... 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 o que eu sei que é muito difícil pra você que tá começando agora em fazer bolo e não ter segurança. Eu sei que é muito difícil quando o teu cliente pede um bolo, aquela palpitação no coração, aquela cor que você não sabe, até mesmo aquele trabalho de decoração que você não sabe, você fica meio que perdido, meu Deus, eu vou pegar esse bolo, mas será que eu vou dar conta? Será que eu consigo fazer? Será que eu consigo dar conta de fazer esse tipo de decoração? E se meu chantilly ficar mole demais? E se ele ficar um chantilly ficar aguado? Então, esse método ele te ensina exatamente como você aí consegue aí tranquilamente fazer o seu bolo decorado com liso perfeito pra que não fique um chantilly caindo assim pelas laterais como esse está agora. Tá bom? Então, é muito importante que você aprenda. Pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa aula, se vocês estão gostando. Pra você que não se inscreveu no evento, Semana do Liso Perfeito é um evento 100% online, 100% gratuito onde eu vou te ensinar do absolutamente zero a fazer seu primeiro bolo decorado com liso perfeito. Então, pra você que quer aprender a fazer seu primeiro bolo decorado com liso perfeito é importantíssimo você fazer parte desse evento. O link vai estar aqui como eu havia dito antes. Faça suas inscrições, tá bom? E vai ser muito importante receber vocês lá no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Então, galera, a live de hoje falamos um pouco sobre chantilly mole. Qual que são os problemas que podem acontecer ao aplicar um chantilly mole sobre o seu bolo. Então, você que é confeiteiro iniciante que tem esse problema comenta aqui embaixo chefe, eu tenho um problema com chantilly. Comenta aqui embaixo se você tem problema com chantilly, comente aqui chefe, eu tenho problemas com chantilly. E aí, a gente vai trazer conteúdos aqui como esse para que de fato consiga te ajudar a solucionar esse problema que é o chantilly mole. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Foi uma aula aqui mostrando para vocês como que a maioria das pessoas fazem trabalhar com chantilly mole, tá bom? E é importantíssimo que você saiba como que você está trabalhando e aonde você precisa melhorar para que de fato você consiga fazer aí o seu bolo decorado com liso perfeito, utilizando aí os métodos, o meu método que se chama os cinco pilares do chantilly perfeito onde eu ensino você a fazer seu bolo decorado com liso perfeito com mais segurança, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal!